Rapaz, gente, graças a Deus, bom dia, boa madrugada a todos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que Deus esteja com você, te fortalecendo, te ajudando, que Deus possa, no nome de Jesus, abençoar você. Não sei quais têm sido as suas lutas, suas guerras, suas batalhas, o que você tem enfrentado, mas eu sei que nós estamos aqui toda madrugada orando pela tua vida, serão 40 dias, 40 madrugadas, essa é a 25ª, se eu não me engano, até me perdi nos dias já, são muitas madrugadas aqui orando e pedindo a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado, mas eu tenho certeza que Deus vai entrar com a provisão na tua vida, eu tenho certeza que Deus vai entrar com a providência sobre a tua vida e todo mal será quebrado, todo mal será desfeito, todo mal está debaixo dos nossos pés. E eu estarei orando por você, amém? Já vai colocando o seu nome nos comentários, já vai colocando aí o seu nome no chat, vai colocando o nome da tua família, porque a cada madrugada o bicho está apresentando todos os pedidos de oração, todos os comentários de todas as redes sociais e eu tenho certeza que Deus vai honrar, porque o nosso Deus é um Deus que não falha, amém? Vamos orar, Senhor meu Deus e meu Pai, entramos na tua presença agora, altíssimo, grandioso, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que não falha, o Deus de Israel. Nós estamos aqui, meu Pai, de joelhos nessa madrugada te pedindo, Pai, a tua misericórdia, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor toque nessa vida, Pai, nessa mulher, nesse homem, nessa pessoa que precisa, meu Deus, de uma mão estendida, que precisa de ajuda, que precisa de um fortalecimento. Oh, Deus, toca agora na vida dessa pessoa e traz, Pai, para o coração dela a esperança, traz para a vida dela a esperança, traz, meu Pai, para, meu Deus, para os dias dela a felicidade, Pai, a alegria, meu Deus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa agora, a bênção, Pai, que ela tanto precisa, que ela tanto necessita, abençoa, meu Pai, os dizimistas desta obra, os ofertantes dessa obra, essas pessoas, Pai, que estão mantendo essa obra de pé, mesmo de longe, Pai, ela tem mantido essa obra de pé, essa obra forte, por isso, Pai, nós estamos podendo alcançar tantas vidas, obrigado por usar ela, Pai, meu Deus, coloca a mão sobre cada inscrito desse canal, meu Deus, abençoa cada um, trazendo a vitória, trazendo, meu Pai, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, declare, eu creio e tomo posse, amém? Graças a Deus, glória a Deus, muito bem, creia na tua vitória, creia na tua bênção, deixa eu só dar um recadinho, você que é de Santa Bárbara, Americana, Sumaré, Campinas, toda essa região aqui, dia 25 de março, nós faremos uma grande concentração, vai ser a inauguração da nossa igreja, estamos começando aqui na cidade, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar de uma maneira poderosa a vida de todos que colocarem os pés ali, você que é de longe, você vai poder acompanhar, porque vai ser transmitido, mas você que é aqui de perto, faça um esforço para estar lá, e se você vai estar lá, já chama no WhatsApp dando o teu nome e o nome de quem vai estar com você, um amigo, um vizinho, um primo, um parente, alguém que você conheça, já dê o nome, porque o bispo vai ver se faz uma ou duas reuniões, então já corre lá no WhatsApp, não deixa para amanhã, vai agora lá no WhatsApp, e já manda o seu nome, para a gente já ir vendo se vamos fazer uma ou duas reuniões, tá bom? Faz isso pelo bispo, então você que é dessa região, bispo, eu vou, então já dá o seu nome, tá bom? Vai ser um prazer poder te dar um abraço, vai ser um prazer poder orar por você, e eu tenho certeza que vai ser grande a vitória. Ô bispo, eu sou de tão longe, essa obra vai chegar aí, eu e a pastora Aline ainda vamos fazer um culto aí na tua cidade, e talvez você seja a primeira ovelhinha daí, olha que benção, eu tenho certeza que essa obra vai chegar aí, em breve, não vai demorar, amém? Mas você que é daqui dessa região, já chegou, e chegou a hora de você vir para essa concentração. Bispo, mas eu sou da Quadrangular, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Mundial, eu sou da Universal, não tem problema, você vai vir participar de uma concentração, receber um milagre, receber uma benção, fique em paz quanto a isso, tá bom? Bispo, eu já sou da obra do Senhor, já quero, já pertence a essa igreja, então vem porque começou, a igreja está linda, e vai ser uma benção, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E aí E aí E aí